Agora você assiste o quadro Um Toque de Classe sobre a obra musical Requiem do compositor austríaco Mozart. Posso? O Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart é uma das obras mais icônicas e misteriosas da história da música clássica. Composta em 1791, durante os últimos meses da vida de Mozart, esta obra monumental é um testemunho da genialidade do compositor austríaco. A história do Requiem começa com uma encomenda anônima. Mozart recebeu um pedido para compor uma missa fúnebre que ele acreditava ser para si mesmo. Ele trabalhou então intensamente na peça, mas tragicamente morreu antes de concluí-la. O que se seguiu então foi uma série de eventos intrigantes. A esposa de Mozart, Constance, procurou completar a encomenda e contratou vários compositores e copistas, incluindo Sussmaier, Heibler e Freistadler, para ajudar a finalizar a composição. A versão mais conhecida do Requiem de Mozart é a que foi concluída por Sussmaier. Ele teve acesso aos esboços deixados por Mozart e usou seu conhecimento da música do mestre para preencher as lacunas, completando a obra. Essa versão é frequentemente realizada e gravada até hoje. Sous-titrage Société Radio-Canada No entanto, ao longo dos anos, várias outras versões do Requiem surgiram. Alguns compositores e musicólogos tentaram reconstruir a obra de acordo com suas próprias interpretações. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. O nosso Toque de Classe de JorgePR No entanto, ao longo dos anos, usando a maioria das versões do acontecimento. A CIDADE NO BRASIL